Turma da Mônica, ei! E assim se passaram 30 anos Mônica lê um livro embaixo de uma árvore Está encostada no tronco com as pernas esticadas no chão Cebolinha vem correndo, tropeça nas pernas dela e cai Qual é a Mônica? Não sabe encolher as pernas, não é? Ai, Cebolinha, é que eu tô lendo uma história impressionante É de telô? Não, é de um sujeito que dormiu durante 30 anos E perdeu os melhores anos da vida dele É mesmo? Imagina que o coitado pegou no sono debaixo de uma árvore chamada cipreste Que era encantado e dormiu esse tempo todo Que dominhoca, ei! Mas a confusão começa quando ele acorda Tudo em volta dele mudou, ele perdeu os parentes, os amigos Ele está só no mundo, roubaram os melhores anos da vida dele Ai, que bestela Como besteira, Cebolinha? Ponha-se no lugar dele Eu pelo menos ficaria desesperada se dormisse e acordasse já grandona Não se preocupe, Mônica, isso nunca vai acontecer Você acha, Cebolinha? Lolo, você pode ficar velha, coloca, mas grandona nunca Vai ser simples, baixinha e dentuça Cebolinha sai correndo Mônica joga o livro nele, mas não acerta Ela recolhe o livro Quase estraguei o meu livro Espana poeira Esse livro dá medo O Cebolinha tá certo Isso nunca vai acontecer Nunca mesmo Recosta-se novamente embaixo da árvore Ai, que sonho Adormece com o livro aberto no colo e o vento vira algumas páginas Mônica desperta cheia de teias de aranha Ai, credo, de onde vieram essas teias de aranha? Puxa, esses bichinhos trabalham rápido Num cenário futurista Rosado, o campinho parece diferente Não me lembro dessas pedras Arbustos Ai, até a rua tá diferente Chega, Cebolinha Cebolinha, que bom encontrar você O quê? Cebolinha? Pilô, meu nome é João Paulo Que brincadeira é essa, Cebolinha? Eu já falei que eu não sou Cebolinha E... Ah, já sei Você deve estar falando do meu pai Seu pai? É, ele contou que quando ela pequena tinha o apelido de Cebolinha Ah, mas isso já faz tempo Trinta anos atrás Trinta anos? A senhora deve ter conhecido ele, né? Por que me chamou de senhora? Olha aqui, eu fui educado pra respeitar os mais velhos Não tá vendo que eu tenho quase sete anos? Só se for lincar da dedo, das mãos Tá certo que a senhora é bem baixinha, né? Mas dá pra ver pelas longas e pelo olhar assim cansado Que já tá mais falado que foca Um espelho com a foto de uma velhinha A foto cai e Mônica se vê Tô igualzinha Olha aqui, Cebolinha Isso não tem a menor graça e... Ué, pra onde ele foi? Oh, precisa de ajuda, senhora? Senhora é a vovozinha! Vê Cascão Cascão, como você cresceu? Ele está muito alto Cascão? Oh, há anos que ninguém me chama assim A senhora conhecia o meu apelido de infância? Cascão, não me reconhece? Hum, seu rosto é familiar, mas... Eu sou a Mônica! A Mônica! Mostra o Sansão Esse nome... Sim, claro! Uma garotinha que fazia parte da nossa turma Mas não pode ser ela Por quê? Ah, ela desapareceu há muitos e muitos anos, sabe? Olá, Silva! Quais são as novidades, hein? Oh, Cebolão, Franjão, Chapecão, oh! Imagina que essa senhora diz ser nossa saudosa amiga moda Estão altos e vestidos de adultos Não sei não! Tá se alto que é baixinha? Gorduxa! Dentuça! Ai, vocês vão ver quem é baixinha, gorduxa e dentuça! Oh, pela blabeza deve ser ela mesma! Também é acabadona, mas não tem dúvida! É ela! A Fer e a Mônica! Fecha os olhos e leva as mãos à cabeça A velhinha da fotografia também ri Mônica corre até a árvore Ai, meu Deus! Será igual a história do livro? Mas não é possível eu dormir debaixo de uma árvore comum Em um letreiro, se preste encantado Meu cal se preste encantado Ai, eu dormi mais de 30 anos Junta o livro do chão E o pior é que eu continuo do mesmo tamanhinho E agora, quem vai ligar pra uma coroa baixinha? Ninguém duça! O papai e a mamãe! Corre pra casa! Mãe, papai, sou eu! Eu voltei! Placa no portão Vende-se, mudamos de tanta tristeza Volta até a árvore! Não tenho mais mãe Nem pai Nem amiguinhos Que nem o cara do livro Oi? Ah, Magali! Ah, você não pode ser a Magali Deve ser a filha dela Do que você está falando, Mônica? Ah, você me reconheceu? Ah, claro, né? Só não estou reconhecendo nada por aqui Parece que alguém andou trocando umas pedrinhas de lugar Uns matinhos Ah, não! Você também dormiu 30 anos! Eu estou muito bem acordada desde hoje cedinho Mas repara bem, Magali Tudo mudou, hein? Estaca com o objeto futurista cai Ah, um cenário pintado? Que estranho! Talvez nossos amigos adultos possam nos explicar Eles tremem Estou atrasada, estou do trabalho Começam a se afastar, mas se desequilibram e caem Ah, pernas de pau e caras de pau Franjinha abre asas e sai voando Puxa, como é que tira esse negócio? Eu quero correr Então foram vocês que armaram tudo enquanto eu dormia, não é? Como você me enjuvenesceu? Nossa, tão péssimo Uma nuvem de poeira cobre todos eles A poeira baixa e os meninos aparecem amontoados com línguas de fora e olhos roxos Me enjuvenesci muito Nós não É isso que nos envelhece Eu falei que esse plano não ia dar certo, falei Os pais de Mônica leem os dizeres no portão Mas quem será que pôs essa placa aqui, hein? Mamãe! Pula pro colo do pai Que bom ver vocês tão jovens Que vão voltar a ter seis anos Agora, com licença Em casa, a mãe de Mônica encontra pendurada em uma barra com roupa de ginástica e um peso amarrado aos pés Mônica, o que está fazendo? Alongamento, mamãe! Não é que eu acredite no Cebolinha Mas não quero me arriscar a ficar baixinha pro resto da vida Franjinha pendurada num galho de árvore Ei! Alguém me tirou daqui? Ai, tomara que eu não fique pendurado por mais trinta anos Música 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 Música